Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje um dia mega especial, véspera de Natal e eu não poderia deixar de passar aqui para deixar o meu beijo. Então um lindo e abençoado Natal a todos vocês, que o Menino Jesus continue abençoando a sua vida, da sua família, dos seus amigos e que essa noite seja muito especial. Um beijo e fiquem com Deus!